E aí galera, beleza? Eu sou o Dimas e estou ensinando mais um vídeo para o canal E hoje galera, eu vou estar mostrando minha miniatura de colheitadeira Essa daqui é a minha... e já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, beleza galera? Se você gosta desse tipo de vídeo, assim, de miniatura, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações E compartilhe com seus amigos, beleza galera? Isso ajuda muito o canal Eu quero agradecer a vocês pelos 336 inscritos galera Desculpa não ter postado o vídeo semana passada, né? É que agora está começando a apurar meus tempos, sabe? Daí é mais... Então vamos começar mostrando aqui galera, minha colheitadeira Ela tem a carretinha da queixada aqui, ó, como vocês podem ver, né? Daí aqui, ó, ali tem um gatinhozinho aqui, ó Daí pra colher você abaixa aqui e fecha, pronto, agora está fechado Daí ela também, ó, mexe a escadinha aqui, ó Daí o cano ele abre Bem grande o cano, por favor, é verdade Daí aqui, quando você começa a colher, você abre também, né? Pra aumentar o granel Daí aqui dentro tem uma função que você pega e... Daí já sai as coisas lá embaixo Só que eu não mexo muito aqui pra não estragar, né? Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês galera Tá vendo essas partezinhas brancas ali dentro, ó? Ali, ó Aquela partinha lá É lá em cima, aqui, ó Vamos deixar aqui, ó Fechei aqui Ah, a escadinha também funciona Funcional Aqui também, se você quiser abrir, ela abre O volantinho funcional, ó E é só isso que ela faz Daí dá pra, se você quiser desencaixar os caninhos aqui, dá pra desencaixar, né? Pode dizer que estragou Daí é só isso galera E daí tem a barra de corte que eu vou mostrar pra vocês aqui Ela é uma... Ela faz 5 mil litros de capacidade Ela não é muito grande É uma miniatura, eu deixo guardado ali galera No meu corte Ela é muito bonito Eu acho ela legal assim galera E se você tá gostando do vídeo já deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Beleza galera? Já a queixada A queixada é uma funcional já galera Que nem vocês podem ver A carretinha simples, né? Ela quebrou aqui É... É só isso Meu amigo quebrou a carretinha Eu deixei ele brincando E quando eu voltei Ele tá... Tinha quebrado Mas ó... É legal assim É... Também a colideira Ela funciona aqui Tudo sim A queixada ela funciona aqui Ó A gente tem que encaixar A colideira Com a mão Senão eu... Vou ter que largar Consegui galera É... É... Vou fechar aqui Contra ela Agora eu vou dar uma... Uma amostra Deixa eu encaixar bem Eu já volto com vocês Beleza galera? Voltei aqui com vocês galera Vou mostrar O que é que funciona ela Ó... Ela gira o mundo Direto e tudo Ó... Ela gira aqui galera Ela tem uma rodinha Aqui embaixo Que ela faz girar Só que ela não tá bem Agora ela não tá pegando bem Mas não sei por que Mas esse tempo atrás Ela pegava Ela arrega aqui também Só que ela tá com uma folga Aqui já Daí ela Não tá encaixando bem Mas essa daqui é a colideira galera Como vocês viram aí no tempo do vídeo Show de bola né? Bem show mesmo Paguei meio caro aí Eu encomendei pela internet Essa colideira hein Ela é top É mais... É pra enfeita Que nem eu disse Mais pra frente Eu quero ter mais Miniaturas assim né? E se você já gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Beleza galera? É... Pra mim saber que vocês estão gostando Desse conteúdo Pra mim trazer mais vídeos assim É... E esse foi o vídeo galera Se vocês querem mais vídeos assim Já sabem o que fazer né? Então valeu Falou É nóis E fui!